Meus amigos, quebrou o caminhão aqui, né? Acendeu um monte de luzinha no painel. Pô, 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 pô! A família aqui! Abrindo mais de casa! Vindo pra casa, meus amigos, lá os caminhões transportando a casa. Na verdade, tem um na frente lá e outro aqui, ó. Chega lá no terreno, lá Ju, e se unem uma na outra. Por isso que essa aqui tem plástico aqui, ó. Aí, emenda uma na outra, fica uma mansão, meus amigos. Uma casa gigante. Não, essa é a outra, lá. Se junta as duas, já dá uma casa. Mas então a parte de trás ali tá aberta. Então, mas pode ser pra área, Ju. Pra varanda, sabe? Alguma coisa. Pode ser alguma coisa assim. Olha lá, ó. Fica uma casa top média, galera. De 40 mil dólares, deixa aí ter uma casa. Média, de 40. Se você levar dois pedaços desse hilo aí, ia ser gigante. Não, mas você tem a opção lá. E se mostra um mostruário lá. Aí você pode... É, você tem que pagar esse, além do 40, pra instalação de água, luz, é claro, no terreno, né? E você tem que ter o terreno. Que conforme o lugar, você acha que tem de 20, 30 mil. E nós vamos passar na nossa casa que a gente fez. Vamos passar pra mostrar pra vocês. Lembrando que a nossa casa não é assim. A nossa casa foi feita concreto no chão e levantada do chão, né? Eu tô dando a opção pra vocês dessas casas aí. Eu tô dando não, né? Eu tô mostrando pra vocês. E já não vamos passar na nossa casa que a gente construiu aqui. Tão passando aqui pra mostrar a nossa casa pro meu filho, que ele não conhece ainda, né, Ju? É. Vou mostrar a casa da família pra ele, que o que é nosso é dele. Essa casa cinza aí, Ju. Onde tá a minivan, já tem gente morando. Casa cinza, ó. Olha pra vocês verem que bonito. Já tem vizinho do lado aqui. É um lugar novo aqui, meus amigos. E essa casa, com a conquista de muito trabalho, suor, meu e da minha esposa, né? Nós trabalhamos juntos há 30 anos casados. Olha, até me emociona aqui, meus amigos. Olha, casa zero bala, zero. Tá alugada, tá vendo? Tem gente morando. Não pode nem parar muito aqui, que o vizinho vai falar quem é, né? Mas essa é a nossa casa, Ju. Olha aí. Vou parar mais na frente, só pra o cara não ver um caminhão parando na frente da casa dele aí, né? Que é nossa. Ele tá pagando aluguel, agora é dele pra ele morar. É, meus amigos. Parei o caminhão aqui. Tá limpinho ainda, lá, viu? E vou mostrar a casa melhor pro meu filho ali. Não vai poder entrar, nem vou chamar os moradores. Pra vocês terem uma ideia como a cidade aqui de Ocala tá crescendo. Esses moradores que alugou a nossa casa... Viu, Ju? Vem aqui na frente pra me falar, pro povo ver a casa e você. Eu vou contar quem é a pessoa que alugou pra nós. Olha pra você ver como é que tá crescendo, Ocala. Eles são moradores de Orlando. Eles têm empresa lá e abriram uma nova empresa aqui, tipo loja. E eles vão ficar morando aqui e lá. E quando eles vêm cuidar da loja aqui, eles ficam morando na casa. Então a casa nem vai ser muito habitável. Vai ser só pra... Tipo, vem ficar dois, três dias aqui na empresa deles, depois volta a morar lá. Olha pra você ver. Inquilino de ouro, né? De ouro. De ouro. Então, galera. E é um inquilino que também mostra que a região tá em crescimento. Isso. Tá vendo? Então, tô muito feliz com a casa. Apresentando a casa pro meu filho aí. Aô, meus amigos. Já passamos aqui na... No rumo da minha casa aqui. O Intergarden é aqui, pra quem não sabe. Olha que lindo os viadutos. Olha o caminhão de casa aí. Paulandinha, informação demais, meu amigo. É muita informação. Olha aí. Ah, quadradão, hein, Ju? Esse tá bonito, meu senhor. Olha aí. Esse tá bonito. E não é novo, não. Caminhão antigo, mas manutenção em dia, que eu sempre falo. Manter a manutenção em dia, eu fazia no meu caminhão velho de 2007, eu fazia Califórnia. Eu fazia pra todo lado aí, ó. Mas não pode ter dó da manutenção, no caso, né? Olha aí. Lindo aí, ó. Geralmente é pessoa aposentada. Vamos ver se é velho. Geralmente é pessoa aposentada. Vamos ver. Vamos ver. Geralmente o cara anda com a patroa dele. Olha lá. Vai aí, vai aí, né? Ah. Só alegria, meus amigos. Só bênção. Só bênção. Aí, meus amigos, estamos chegando em casa, já guardando a nave. Só bênção, né, Ju? Só bênção. Só bênção, meus amigos. Ó o bonezão, ó o bonezão do meu filho, galera. Olha aí. Abraço o David, da Autoescola. O Bruno vai deixar aqui. Quem precisar de carteira, tá lá o David pra dar assistência pra vocês. É o melhor preço. É uma mentira. É a melhor da América. Tá vendo? Não tem, não tem, não tem, não tem melhor. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E cobre o preço. Se tiver alguém mais preço, mais alto, pode ir lá que ele cobre o preço. O homem tá nervoso. E vai sortear uma carteira de graça esse mês. O cara é um mago. Entre em contato com o David que ele vai fazer uma carteira de graça, a promoção esse mês. Vai ter um sorteio. Se você participar, você não vai pagar nada. Nada. Vai ser com a carteira na mão. Se ficou bom, é duas semaninhas, hein? Tá vendo? E se não passar em duas também, pode ficar lá um mês, lá. O problema é você que vai ficar mais lá, mas ele, por ele, 15 caminhões pra você treinar. Meus amigos, cheguei em casa, a patroa fez comidinha, eu falei pra vocês que ia ter comidinha fresca, né, Ana? Sim, gente, ó, carninha de porco hoje, feijão, mandioca e arroz. E aqui tem uma carninha moída que eu fiz ontem. Tá vendo, meus amigos? Obrigadão. Linda, maravilhosa. Aqui minha gatinha, Fábio. Linda, maravilhosa. Tem um carro da polícia. Meus amigos, meu caminhão quebrou de novo e agora eu tô fazendo um serviço próximo da minha casa, quem sabe que eu moro na Flórida, em Orlando, e a gente tá aqui apresentando pra vocês a BR Diesel, que já tá há tempos no mercado, uma mecânica bem, todo mundo já conhece aqui na área da Flórida, e eu vou apresentar pra vocês os donos aqui, o Dilei e a Michele, que são os proprietários aqui, e vão atender bem vocês. Fala aí, Dilei, quantos funcionários vocês têm trabalhando aí? Então, nós hoje estamos aqui em Orlando, na Sandy Lake, em frente ao novo parque aqui da Universal, nós estamos hoje aí, nós estamos em 15, né, total de pessoas trabalhando, somos 12 mecânicos. A Michele trabalha com o Dilei aqui, e... de onde vocês estão, Michele? Fala pra galera. Nós estamos de Goiás. Partiu Goiás, partiu Goiás. Estão há tempo aqui, né? Sim, já tem 17 anos. 17 anos nos Estados Unidos, e abriram a mecânica aqui, e não é que tá dando certo, já deu certo, que a galera tá vindo limpeza aí. Mesmo com a crise agora, a mecânica deles, dá uma mostradinha de lado aí... meu câmera amigo. Tá lotada sempre aí, né? Graças a Deus, né, Michele? Graças a Deus. Então, olha aí, tudo isso aí é caminhão pra fazer serviço com ele, o pato deles é gigante aqui, depois eu vou mostrar melhor a mecânica lá pra vocês. Você que é qualquer lugar do país, pode dar uma passadinha aí, o melhor de tudo que... de preço, essas coisas... tipo assim, o de lei tem caminhão rodando, é quatro de lei que você tem? Sim, tem quatro de lei. Então, ele sabe que tá difícil. Fala um pouco, que tá difícil, Fred? Fala aí. Tá muito difícil. Então, o que acontece? Hoje em dia, o dono de caminhão tá passando, por quê? Porque às vezes, se você não tá dirigindo, você mal consegue tirar o dinheiro do motorista. Então, quando o motorista dirige, ele só tem o dinheiro dele. Então, o que acontece? Igual eu sei que a crise tá difícil, nós temos que reduzir o máximo o dono do caminhão, porque não tá fácil. Então, tem que fazer aí uma parceria pra nós nos mantermos no mercado. Tanto porque nós precisamos do caminhão e o caminhão precisa da oficina. Então, é isso aí. Nós temos que estar sempre juntos e fazer uma parceria aqui de sucesso, pra dar certo. É um preço justo pra que você volte outra vez, né, de lei? Sim, não. Não adianta você cobrar a cara e a pessoa não voltar. Então, eu tô gostando deles aqui. Igual eu tô falando, aqui é próximo da minha casa. Eu deixei o caminhão ontem aqui, fui pra casa, que dá 15 minutos da minha casa aqui. E praticamente tá pronta aqui. E eu vou falar o que nós estamos fazendo aqui daqui a pouco no caminhão. Né, de lei? É isso aí, tamo aí juntos. Agora é a hora mais... Ó, se vocês tenham ideia, vocês são seguidores do canal já, faz tempo, né? Faz tempo. Já conhece o Bruno? Não quero foto não, Bruno. Aí, ó. Agora é a hora que todo mundo tá esperando, galera. Vamos fazer a foto aqui. Capricha, Bruno. Capricha. Vamos lá então, hein? Bruno, não. A foto, a foto, a foto, a foto! Galera, então BR Diesel tá aqui localizado em Orlando. O endereço tá aqui embaixo pra vocês, o telefone, o contato deles. Pode ligar aqui na BR Diesel, que eles vão atender bem você. Pode vir pra cá, galera. Vem pra cá, que você vai ser bem atendido. É, é. Cafézinho. Meus amigos, tamo com o Flávio. Vocês vão ver quem é o Flávio que trabalha aqui na BR Diesel. Fala aí, Flavião. Fala, meu povo. Tudo bem? Seu Paulo, olha que engraçado. Uma outra hora, eu estava no sofá da minha casa lá no Brasil, precisamente Itaquera. Assistindo o vídeo do senhor, rodando esse estradão dos Estados Unidos e hoje eu tô aqui tendo a oportunidade e a honra de estar com o Paulo Landim. Tá vendo, galera? Ele é seguidor meu lá do Brasil e hoje tá aqui mecânico de implementos. Pensa, você era mecânico lá? Trabalhei de 2005 a 2012. Então, já entendi um pouco. Um pouquinho. E hoje ele tá aqui na BR Diesel e falou pra mim que não sai daqui nem a pau, que os caras são 10 aqui, né? Rapaz, aqui, além de ser uma ótima oficina, é uma escola. Tá vendo, galera? Porque todo dia, por mais que nós temos um pouco de experiência, a gente aprende um pouquinho todos os dias. Então, galera, estamos muito felizes de fazer o serviço com eles aqui. Menino, 10. Ó, todos os mecânicos. Fala aí, todos os mecânicos seguidores do canal. É, muita gente. Se falar aqui, você esquecer de vamos apanhar. Porque a galera segue eu lá, né? Com certeza, com certeza. Lá, minha tia é sua fã da sua esposa, da sua filha. Tá vendo, galera? Então vamos fazer a foto do Bruno. Você conhece o Bruno? Mas ele não vai exagerar, não, né? Bruno, a foto, Bruno! A foto, a foto, a foto! O que aconteceu nesse caminhão aí, Flávio? Fala pra galera aí. Aqui, seu Paulo, o que aconteceu? O cliente, o caminhão já rodou mais de mil milhas. Um milhão de milhas. Um milhão de milhas. E ele tá fazendo aquela revisão básica, trocando o kit, trocando o pistão, trocando anéis. Fazendo o motor, galera. Fazendo o motor, porque ele já ganhou muito dinheiro. Isso. E agora é a hora de... Como é que eu posso falar? Pouco caminhão rodar sem dor de cabeça de novo. E deixar o filezinho. E é isso aí. Fazendo uma troca de kit nesse rovão aí. Tá vendo, galera? Olha, um milhão de milhas. Resolveu fazer. Não fundiu na estrada, nada. Ele resolveu fazer. Pra precaução, já tá com o negócio rodando inteiro novamente aí de volta na rodovia. Então, desde fazer motor, troca de freio, alinhamento, alinhamento agora. Inclusive, eu fiz um alinhamento meu aqui. Com certeza. E ficou show de bola. O Dieguinho, o Dieguinho toca aí no alinhamento. Ele é fera. Beleza. Falou. Valeu, meu povo. Eu vou aparecer, não. Não vou aparecer, não. Aí, Bruno. Aí, agora realizou. Brunão, tá aqui o Felipe arrochando o bombô aqui de mecânico. Fala de onde você é, do Brasil, Felipe? Tô do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Faz tempo que você tá aqui? Um ano, mais ou menos. Um ano. Trabalhando aqui na BR Diesel. Sou seguidor e tive a honra agora. Seguidor do canal dele. Agora eu tô tendo a honra de conhecer pessoalmente. Pra vocês verem que a galera aqui, tudo seguidor do canal aí, ó. É isso aí. Abraço. Meus amigos, quebrou o caminhão aqui. E eu vou mostrar pra vocês que tô fazendo manutenção preventiva e, né? Acendeu um monte de luzinha no painel. E a gente sempre tá em cima, galera. E agora, com o mecânico aqui mais próximo da minha casa, a gente pode tá convindo mais frequência. Então, parecia uma coisinha. Eu tô aqui sempre dando atenção no caminhãozinho meu, né? Que é velho. Mas como eu sempre brinco. É velho, mas tá pago, né? Um monte de luzinha na carreta estourou por causa do sal. E aqui no motor eu vou mostrar o que apareceu aqui. Vocês sabem, esse Volvo é cheio de sensores, né? Esses Volvo mais novos. E olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que apareceu. Tá vendo? Aqui eu tô colocando um sensor novo. Esse sensor, que é aqui do sistema do Arla, do DF nosso. Olha aqui. Inclusive, ele foi tirar aqui. Eu tava enroscado essa rosca. Não tava saindo. Deu o maior trabalho, mas saiu. Então, tá vendo? Um sensorzinho começa a dar luz lá no painel. A gente sempre tá de olho no caminhão. A história que eu arrumei na minha carreta aqui também. Tá vendo? O negócio de regular a catraca tava ruim. E foi trocado novo aqui, ó. Não tava dando regulagem no freio. Agora tá dando regulagem. Só benção. E as luzinhas tinham um monte de queimada. Foi ajeitado também. Só benção. Só benção. Olha, galera. O Dieguinho já encontrou outro probleminha aqui na nave. Fala aí, Diego. Aqui, o que acontece? Tava com um pequeno vazamento no crankcase. Esse gasket aqui. Dá pra ver bem aqui, Paulo. Que ele tá um pouco mais brilhante. Porque ele tava vazando por aqui. Tava vazando. Não era muito, mas tava pingando. Tava pingando. E como o Paulo deixa o carro sempre filé... Redondinho. A gente já vai trocar pra fazer o... Galera, Diego. Você tá aparecendo agora no meu canal. Seguidor do canal. Fala aí. Com certeza. Não perde um vídeo meu, galera. Aí, ó. Curto tudo. Tá vendo? Então, tô muito feliz de estar trabalhando com eles aqui. Que tudo seguidor do canal. Diego, que lugar você é do Brasil? Sou de São Paulo, capital. São Paulo. Quanto tempo tá aqui nos EUA? Cinco anos. E o que você acha da BRDiz aqui? Top demais. É uma família. Tá vendo, galera? É uma família aqui. Top mesmo. Estão precisando. Pode vir aqui, galera. Que os meninos estão aí pra atender bem vocês. Com certeza. Ó, galera. O Bruno não. Ele tá correndo, Bruno. Vamos fazer a foto do Bruno, hein? Bruno não. Capricha aí no Diego. Ó, meus amigos, eu tô com um cliente aqui da BRDizel. O Zito. Fala, Zito. E aí, gente? Nós somos cliente aqui da BRDizel também. Faz dois anos já que a gente mexe com eles aqui. Pessoal muito gente boa, brasileiro de confiança. Entendeu? Todo... Atencioso com a gente. É... Quem estiver precisando de mecânica aqui na região de Orlando aqui, é garantido o serviço aqui. Pode vir pra cá. Quantos caminhões você tem aqui, mexe com eles aí? Oito caminhões. Então a gente tem oito caminhões. Só mexe com eles aqui. E agora, como eu moro próximo aqui também, já tô mexendo com eles aqui. Pessoa simples, né, Zito? Simples, simples. Pessoa simples. Gente mesmo, trabalhador, lutando aí. Entendeu? Pessoal mecânico aqui, tudo bacana. Tudo gente boa. Vale a pena. Quem estiver passando por aqui, vem cá fazer uma cotação aqui. Pessoal, gente boa. Um abraço. Meus amigos, acabei de assistir esse vídeo. Ó, recomendo. A Sociedade da Neve. Foi uma história real. Em 1972, eu sou de 71. Caiu um avião lá do Uruguai, atravessando as cordilheiras do Chile ali. E ficaram 71 dias na neve. Teve que comer... Comer carne humana pra sobreviver. E teve, acho que, 17 sobreviventes. Eu recomendo. Filmão, viu? Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Deixa o joinha, se inscreve no canal. E é pra vocês! Ai! Ai! Coisa que eu mais gosto de fazer quando eu tô de folga em casa, é deitar no sofá e ficar vendo filme, cara. Eu amo. É meu hobby. Como é que ele fala? Meu hobby? Eu faço tempo, seu hobby. Dá tchau, Ian. Oi, gente. Então, galera, em fevereiro estamos chegando no Brasil aí. Só bênção! Só bênção! Só bênção! Fui!